A Petrobras informou nesta segunda-feira, dia 15, que vai reduzir o preço da gasolina vendida às distribuidoras em 4,85%, a partir da próxima terça-feira, dia 16. O preço do litro passará de R$ 3,71 para R$ 3,53 por litro, uma redução de R$ 0,18 por litro. O litro da gasolina é vendido às distribuidoras por R$ 3,71 desde a última redução, no dia 29 de julho. No ano, o combustível ainda acumula uma alta de 14,24%. No mês de julho, a gasolina ficou em média 15,48% mais barata nas bombas, segundo dados do Índice Nacional do Consumidor. Em 12 meses, no entanto, ainda acumulava alta de 5,64%. A queda de preços do mês foi puxada principalmente pela imposição de um limite para as aliquotas do ICMS, imposto estadual que incide sobre o combustível. O levantamento semanal de preços feito pela Agência Nacional do Petróleo, no entanto, não é divulgado há duas semanas, após uma tentativa de ataque aos sistemas da agência. A Petrobras esclarece ainda que, considerando a mistura obrigatória de 73% de gasolina a 27% de etanol anidro, para a composição da gasolina comercializada nos postos, a parcela da Petrobras no preço do consumidor passará de R$ 2,70 em média para R$ 2,57 a cada litro vendido em bomba. E por hoje é isso, ficamos por aqui, a todos muito boa noite e até!